Estamos aqui direto do Natal dos Sinos em Novo Hamburgo, primeira noite, dia 3 de dezembro, com uma programação incrível, Grupo TOL, iniciando o Natal dos Sinos em Novo Hamburgo, na Praça do Imigrante. Confira algumas imagens dessa noite super especial, que contou com a presença do Papai Noel. Estou aqui com o Ralf Cardoso, nosso secretário de Cultura. Ralf, conta um pouco para a gente sobre essa programação maravilhosa do Natal dos Sinos de Novo Hamburgo. Então, a gente está muito feliz na abertura aqui com o TOL. Vai até o dia 22, tomando conta aqui da Praça do Imigrante no centro da cidade. A caminhada que deveria acontecer hoje, ela vai acontecer no dia 16, então, todo mundo que estava preparado, ou quem ainda pudesse organizar, dia 16 a gente vai ter uma caminhada muito linda, luminosa, com velas, né? Então, é vir, a gente tem as velas, tem os cachepôs, está tudo direitinho, e muita atividade acontecendo nos bairros da cidade. Eu penso que a ampliação que a gente conseguiu proporcionar esse ano aqui em Novo Hamburgo, ela, para além da Praça do Imigrante, está mais bonita, com uma programação intensa também, a gente está visitando pelo menos outros 25 pontos da cidade, com a Casa do Papai Noel, que é um caminhão lindo e maravilhoso, com um palco preparado especialmente para cada cantinho desse da cidade, e com mais visita a algumas escolas aqui também, contemplando o projeto como um todo, fazendo com que a cidade se movimente, né? Desde o centro da cidade, mas também irradiando uma capilaridade importante, assim, para os bairros da cidade. Muito bem, parabéns por toda a organização, está tudo muito bonito, e bem pessoal, vamos curtir aqui o Natal dos Sinos de Novo Hamburgo até dia 22 de dezembro, e por toda a cidade, dá para dizer, né? Por toda a cidade, sem dúvida nenhuma, e tendo sempre o apoio necessário das entidades, e nesse ano, de novo, liderado e protagonizando tudo isso, o CDL, o patrocínio da APTA, que foi fundamental para que a gente pudesse estender a programação que normalmente acontecia no centro também para os bairros da cidade, tornando a cidade ainda mais plural, ainda mais linda, encantadora, e com uma energia muito bonita que vai fazer diferença no ano que vem. Muito bem, muito obrigada. E agora eu estou aqui com o Eduardo da APTA, que é a patrocinadora master do nosso Natal de Novo Hamburgo. Eduardo, explica um pouco para a gente, por favor, então, a motivação de fazer parte desse momento histórico, desse momento da história de Novo Hamburgo e também de Estância Velha, não é mesmo? Sim, eu venho defendendo bastante, até falei no palco ali agora, o capitalismo consciente. Cada vez mais os empresários, as empresas, precisam dividir a sua criação com a comunidade. A gente fala muito de ESG, mas a gente está botando muito pouco em prática ainda. Então, é claro, toda empresa precisa gerar o seu lucro, precisa prosperar, mas precisa também dividir com a comunidade aquilo que ela está gerando. E a APTA é, além de patrocinadora master em Novo Hamburgo, Natal dos Sinos, são 372 mil reais destinados pela Lei Rouanet, e também em Estância Velha, no Natal Família, são 200 mil reais destinados através da Lei Rouanet. E a ideia é inspirar também, porque normalmente tem o contador que não é a favor, ou o empresário não é a favor, isso tudo é uma balela que se cria, falando bem sinceramente, um termo bem chulo. Na verdade, nós temos que ir fazer. Se o empresário pegar a bandeira e ir fazer, como é o PSEG também para a segurança, a gente pode realmente destinar impostos para a nossa comunidade, ao invés de enviar para o governo federal e governo estadual. Então, essa é uma bandeira que também está sendo defendida, não só por mim, tem outros empresários também que já fazem isso, mas eu acredito que a gente pode ampliar demais, muito mais, essa doação direta para a nossa comunidade. Com certeza, parabéns então pela iniciativa, que isso motive, com certeza, muitos outros empresários a estarem engajados nas nossas cidades aqui da região e de todo o Brasil, é claro. Muito obrigada e bom um Feliz Natal para a gente. Obrigado, obrigado, um Feliz Natal para todos, é o momento mais bonito do ano, né? Então, que todo mundo fique em paz com as suas famílias e com Deus junto conosco, né? Muito obrigada. Muito obrigada. E agora eu estou aqui com a Selma, com o Giovanni, com o Gustavo, com o Joaquim e com a... E com a Stephanie, essa família linda que está aqui acompanhando o Natal dos Sinos. Conta para a gente o que vocês estão achando. Eu achei muito lindo, muito bacana, eu não tinha vindo ainda ver o espetáculo ali, eu achei bem bacana e eu trouxe o meu neto para festejar o Natal e está bem legal. Você gostou de ver o Papai Noel? Sim. O que você pediu para ele de presente? Eu pedi o Monstro Verde. Tomara que ganhe! E vocês, o que estão achando do evento? Está bem legal aqui, todo mundo se reunindo aí e... É um momento em família, né? De diversão. Vai fazer uma noite bem especial para todo mundo. Muito bem, um Feliz Natal para vocês e que continuem acompanhando até 22 de dezembro o Natal dos Sinos em Novo Hamburgo.